com força mesmo que vocês sabem que a vocês soubessem na nossa avisar e né do início e se você soubesse que a gente já se envolveu no passado depois de conversar tá maluco gente o Instagram dele tá aqui siga com força com força mesmo quero ver todo mundo aí viu a visualização que dando história aqui eu quero todo mundo seguindo ele pelo amor de Deus não me desampare não desampare o frango também assim viu pelo amor de Deus a roupa daqui eu falei até errado traz os ingredientes que eu faço assim comer três dias tem feijão congelado aí ele não come pouco aqui ele vem para destruir eu quero eu sei que tem feijão eu e Gabriel vim aqui comer um feijão e querendo saber no que vai ter um é especial fraternização vai ter alimento eu também não é nem Natal nem eu não vou bater com fraternidade e se esse frango bater 200 mil hoje aí se eu bater 200 mil vocês fazem um gelado alguma coisa congelada aí eu sei disso sim 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 de meu filho porque eu não sei se você quiser sair para algum lugar e deixa eu limpando sua casa deixa aqui dentro não precisa meu amor eu vou comer a merenda toda de beijo eu pensei que ele era um cafeteira mas não é o que aquilo ali eu pensei que era uma cafeteira eu ia falar que tem café aqui pelo menos para tomar eu tenho café graças a Deus muito já é cuidado para não quebrar que foi caro foi caro viu foi caro Gabriel Gabriel porcelana foi caro aí para você ver Gabriel voltando né comer aqui porque nunca mais comigo tem preço agora é gostoso pode ser o lado eu vou ver durante o que eu não gosto que você vai botar o meu deixa que eu boto que você gosta muito de que você vai mostrar eu não gosto de fazer não sabia que vinha para a minha frase o pouco com Deus é muito e o pouco sem Deus é nada e eu não o pouco com Deus é muito e o mundo sem Deus é nada mesmo muito sem falar tem parte de crescimento ainda não cresci muito e sabe que você quer saber de negócio de pizza é com o João você quer saber negócio de comida aqui ó você precisa fazer isso mesmo aqui um pouco Deus é muito também aqui se senta por satisfeito tem gente que nem tomou café ainda de manhã você tá comendo esse almoçozinho aqui essa hora levanta a mão para cima irmão e graça que vai de cima viu vai lá vai brincadeira tem que fazer já tá acabado só por sua história de brincadeira para comer você mesmo aí tem que fazer isso aqui gente a farinha tá um pouquinho para decosumir a frase que você é miserável aí ó tô aqui de farinha para você comer a vontade aí se quiser água pode beber em casa viu eu não morri de cedo agora ele que me chamou para comer viu gente não eu fui tudo bem você tá ficando enriquecendo que a cena dos irmãos acelerado viu pegar mais um pouquinho não comecei aqui mas eles na casa dos outros tem que se comer sempre educação você tá achando o que você tá na sua casa eu não tô na minha aqui eu sei na minha casa viu já que eu fiz compra né na sua casa eu vou meu amigo você ia esconder seu remédio não tem que você compra não é comprar o queijo não é caro é